Deus transforma o choro em riso. Deus manda falar assim para o teu coração que tem chorado tanto nos últimos tempos, tem se inquietado tanto nos últimos meses, não é verdade? As coisas têm se complicado para você, mas Deus te trouxe até aqui para dizer que vai melhorar. Deus te trouxe até aqui para dizer que vai te surpreender aí onde você está e você não pode desistir agora. Sabe por quê? Porque o Senhor por ti se moverá. A quieta o teu coração porque o choro será transformado em riso e você terá motivos para comemorar. Você acredita uma posse, recebe para você essa palavra, declara. Deus está falando comigo, Deus está falando comigo, Deus está falando comigo. Deixa eu te contar aqui uma coisa. A palavra do Senhor vai nos falar da história de uma mulher chamada Raquel. A Bíblia vai nos dizer que Raquel, esposa de Jacó, a Bíblia vai nos falar que esta mulher desejava algo que ela não poderia alcançar. Ela queria algo que ela não poderia fazer porque as suas condições não lhe permitiam. No caso dela, a Bíblia diz que ela queria gerar uma vida, queria ter um filho. A ponto dela olhar e falar, me dá filho, senão eu morro. Existem desejos no nosso coração, queridos, que quando nós não alcançamos ou não realizamos, nós morremos aos poucos. Talvez tenha alguém que está aí do outro lado que está sentindo exatamente isso. A não realização de algo na tua vida tem te matado aos poucos. Tem te roubado o sabor da vida, a cor dos teus dias, não é? Ei, você tem se sentido fragilizado, enfraquecido, desmotivado, frustrado. Porém, Deus te trouxe até aqui para dizer, aquieta aí o teu coração. Porque daqui a pouquinho um grande milagre em teu favor será operado. Você crê? Declara aí, eu creio no meu milagre. Declara, eu creio no meu milagre. Eu creio no meu milagre. Eu creio no meu milagre. Quantas vezes a não realização na nossa vida está nos enfraquecendo. Quantas vezes a não realização na nossa história está nos matando. E queridos, quantas vezes você está tão abatido por algo que você não consegue comemorar. Você não consegue se alegrar com outras coisas. Tem alguém que está aí do outro lado. E sabe o que que às vezes acontece com você? Você não consegue se alegrar por outras coisas porque algo não aconteceu. Porque um desejo muito grande do teu coração não se realizou. E daqui a pouquinho um sentimento de culpa. Começa a tomar conta de você. Daqui a pouco um sentimento de remorso. Pô, tudo aquilo que você está se permitindo passar. E quando você menos espera, você está numa boia de emoções. É, conturbadas. Te pressionando. Te, é, te prejudicando. Te machucando. De uma maneira que você acha que não vai suportar. Tem gente aí do outro lado que esteve num turbilhão de emoções tão grande. Que até a morte, dentro dessa boia de emoções, você desejou nesse lugar. Não foi verdade? Declara, é verdade essa palavra. É verdade essa palavra. Ei, até a morte você desejou. Você olhou e disse, Deus, da maneira que eu estou, eu não quero ficar. Não sinto alegria. Não sinto, não sinto satisfação. Eu não sinto, não vejo sentido em nada. Não sinto sabor. Não é aqui que eu quero ficar. Porém, Deus manda dizer pra você, aquieta o teu coração. Porque um grande desejo da tua alma, papai, vai te realizar. E ele manda dizer que isso irá colorir os teus dias. Deus manda dizer que isso te dará uma motivação nova. Isso te dará um sentido novo. Isso te fará sonhar de novo. Você está entendendo? Ela dizia, me dá filho, senão eu morro. Queridos, eu tenho certeza que não era o desejo daquela mulher de morrer. Mas a não realização na vida dela trazia, sabe? Trazia um anseio pela morte. Tem alguém que está aí do outro lado que está dizendo, por que Deus não me recolhe? Por que Deus não me leva? Por que Deus não cessa os meus dias logo na face da terra? E Deus manda dizer, sabe por que ele não vai abrir sepultura? Porque tu ainda vai, ei, realizar muita coisa. Porque você ainda vai viver o extraordinário. Porque você ainda vai realizar sonhos na face da terra. Deus manda dizer pra você nesta hora. Que ele vai fazer com que sonhos venham se realizar. Ele vai fazer com que você tenha conquistas tão grandiosíssimas. Ei, que o teu coração venha se alegrar. Deus manda dizer pra você que o cenário da maneira que está não vai ficar. Daqui a pouquinho você verá. O Senhor agindo de forma extraordinária neste lugar. Papai fala pra você aqui nesta hora. Deus manda dizer aqui pro teu coração. Então, aquieta, aquieta-te aí no teu lugar. Porque você vai realizar grandes coisas. Não é tempo de partir. Não é tempo de findar os teus dias. Não é tempo de te recolher, diz o Senhor. Porque o choro será transformado em riso. Deus manda dizer que a tristeza será transformada em alegria. Ei, essa falta de vontade de viver será transformada em satisfação. Deus manda dizer pra você que ele vai sim realizar coisas tremendas que trarão alegria pro teu coração. Declara aí, Deus está falando comigo. Declara, Deus está falando comigo. Deus está falando comigo. Você vai viver e muito. Você vai receber de Deus e muito. Deus manda dizer assim pra você nesta hora. Ei, vou eu operar maravilhas neste lugar pra mostrar pra você que sou Deus. Vou eu agir de forma extraordinária e daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, ei, você se alegrará. Deus manda dizer pra você que cada lágrima dos teus olhos ele vai enxugar. Deus manda dizer pra ti nesse exato momento, ei, que você ainda vai muito glorificar. Então, não desanima. Não se entristeça. Ei, não se abata. Deus fala pra você nesta hora. Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho você vai se enfestejar. O choro será transformado em riso. A Bíblia diz que Deus concedeu o desejo do coração daquela mulher. Ela concebeu filhos naquele lugar. E Deus manda dizer pra você, ei, vou eu trazer alegrias pro teu coração porque o desejo do teu coração, eu vou realizar. Você, creta, uma posse, recebe. Entende que Deus te trouxe até aqui pra falar de uma maneira linda, profunda, ao teu coração. Você entende que Deus marcou o encontro contigo neste lugar? Então, em nome do Senhor Jesus, confirma com muita fé, mas muita fé aí nos comentários com o teu. Amém? Amém, queridos, deixa eu orar juntamente com você. Quero unir minha fé com a sua, apresentar a tua vida a Deus nesta hora. Qual é o desejo do teu coração? Qual é o choro que você quer que se torne riso? Qual é o impossível que você quer que se transforme em milagre? Deus é poderoso pra fazer. E eu quero orar com você. Amém? Antes, deixa a curtida, compartilha a mensagem com alguém. Alguém precisa ouvir a palavra de Deus e você vai ser o canal de benção. Deixa Deus te usar. Oremos, Senhor meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença pra te adorar, exaltar, bem dizer, enaltecer o teu santo nome. Deus, obrigado. Obrigada pelo teu mover, teu cuidar, teu agir. Eu quero declarar e profetizar sobre esta vida, esta casa, esta família, este lado. Quero declarar, meu Deus, que coisas extraordinárias irão sim se realizar. O que era pra entristecer, o que era pra enfraquecer, o que era pra fazer perder, a vontade de viver será um grande testemunho pra contar. declaro que o desejo do teu coração irá se realizar e você muito, mas muito a Deus vai agradecer e glorificar. Você, cretão, uma posse, recebe e entende que Deus é Deus na tua vida. Então, em nome do Senhor Jesus, confirma aí nos comentários com o teu amém. Amém, queridos glórias a Deus. Olha só, marca três pessoas pra ouvir a mensagem de Deus com você hoje. Amém? Beijo grande, fica na paz de Cristo.